Hora de rainha aqui no programa e quando a gente fala em rainha das noivas, a gente associa com conforto, com casa aconchegante, casa cheirosa, uma boa noite de sono, uma cama linda. E é disso que nós vamos falar para vocês hoje, dos lençóis que são carro chefe aqui da rainha. Isso mesmo, faz tempo que a gente não mostrava, né Carmen? Faz tempo, meu amor. Para lembrar o pessoal da variedade que nós temos, tanto de tecidos, quanto de cores, de estampas. E de marcas, não é? Exatamente. Porque aqui a rainha das noivas, gente, trabalha desde aquele lençol super top até aquele, mais assim que a gente... Pro dia a dia, pro presente. Exatamente. E também a linha russa, né Carmen? É muito importante a gente falar das fronhas, dos lençóis da russa. Que você tem também. Pra quem não quer um jogo completo, né? Pra quem não precisa ganhar o sol de cima, enfim, né? Não, início de ano, vamos combinar, não é gente? Que é quando a gente faz aquela faxina na fase de ver as coisas que servem, o que já tá estragadinho, que tem que que substituir e o lençol, normalmente... Tem que ser trocado, né? Tem que ser trocado, né? É verdade. Então, é a hora da gente vir na rainha das noivas, porque tem muita variedade e tem pra todos os bolsos, que isso é super importante a gente falar. A rainha das noivas tem uma loja conceito aqui na vinte e quatro de outubro e esquina com a Argentina Bocaíba e nós queremos vocês aqui.